Elas falam no Vegas, mano Esse é o remix Monika Mina Cris Localização com Wi-Fi Despera da nova standpipe Feito meu olhar sem boner Todos seus negros são boner Verificação muito white Nunca é colorido, só ispred Nele sem andar do ar, mas Podemos fazer de ar Essa porra é trap, não pop Nego, você tem se bronzeado Essa porra é trap, não pop Nego, você cola com fardado Você sempre colocou um otário Segura a cena é mais fácil Sentir o dinheiro no passado Você passa o trem, bau Liga e põe mão em portal Pega a nossa normal Tem vários negros em G Some nem a botina, esquece Eu assaltei um banco em Nova Lima Fiz barra de ouro com essa inveja O meu cartão do lado é um estouro Eu fiz um rio dentro dessa check Segredores falsos, não importa Quero esse dinheiro no meu bolso Lucre do esforço, não importa Quero liberdade pro meu povo Tipo soliceiro com o meu daí Sinto congelada e ela não sai Caso de armadilha ela vai Toda a sua responsa tá no pai Localização com wi-fi Disparo na nobe, então a gente vai Vejo meu olhar sem bonnet Todos os seus negros são bonnet Verificação muito white Ninguém vai colorir o seu sprite Neve sem andar do ar, mas Podemos fazer de ar Essa porra é trap, não pop Nego, você tem se bronzeado White face Essa porra é trap, não pop Nego, você cola com fardado Colei da BXB Visque e cara com o bado Ele soube que pouco vou dormir Eu e meus manos seguem trampando Olha o look da casa Hate punk blue Negócio da brisa Roubada, dá um baco e fui Expressão antiga Nunca deram nada Sou forte, bastante vivo Treita, marreta, favelada Vivo, pausa, não desacredito Bruna de ó Só as tens Toque down Sabe de beat 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 Vê que esse trap não faz Nem se você tenta não faz Hoje mesmo essa é a nossa type Esse mamba, pôs e nega não faz Só have to wait Both eyes bling, bling, bling É normal ser beat Fofoca no brilho Plim, plim, plim Eu brilho I, 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 I I see on my neck Mas eu sempre to nos lenço Sempre reta Sempre atira Quantas fotos cê quer E nessa conda Eu tô via Queen Lá na mina Cris E nós agora Esse beat Mano nem é porque Quero Essa fanta é logo pra mim Quero, quero esse link Estampa rocha nesse jeans Fecha o L Viu a grave Localização com wi-fi Despera da nova stand by Frente meu olhar sem bonnet Todos seus negros são bonnet Verificação muito white Nunca colorizo sua istrite Negros sem andar do ar Mas odiamos fazer de ar Essa porra é trap não pop Nego você tem se bronzeado Essa porra é trap não pop Essa porra é trap não pop Nego você tem se bronzeado Nego você cola com fada Nego você cola com fada Nego você cola com fada Salve-se Canaçante On The Beach